Parabéns à Associação dos Advogados de Santos, que nessa data comemora 79 anos de existência, com trabalhos envolvidos para os nossos advogados, bachareis, estudantes de direito. É uma festa e hoje ainda seria homenageado os cinco mais antigos associados dessa querida associação. É uma festa, esperamos vocês, venham nos conhecer, acessem nossas redes sociais. Parabéns à Associação por 79 anos de existência. Olá, eu sou diretora social daqui da nossa casa, da nossa Associação dos Advogados de Santos. Hoje comemorando mais um dia da existência dela, com os amigos, recebendo os amigos, os advogados. Vamos ter prazer também de homenagear cinco advogados antigos que também fizeram essa associação ser o que é hoje. Eu agradeço realmente porque depois dessa pandemia horrorosa que nós tivemos, hoje temos a oportunidade de estar com os amigos, abraçar os amigos, dar boas risadas. E é para isso que a nossa casa serve. Então sejam todos bem-vindos para a nossa festa, 79 anos da Associação dos Advogados de Santos. Estou muito satisfeito da Associação ter se lembrado de mim e de outros colegas, que estamos ligados aqui à casa há muitos anos. Eu me formei há mais de 50 anos, logo entrei de sócio na associação, que era um órgão novo, mas eu tinha estagiário com um grupo de advogados mais antigos. Dois deles eram fundadores. Fico muito satisfeito com isso, até porque, na verdade, eu também já fui presidente do conselho. Os outros colegas que junto comigo serão homenageários, todos eles também, numa determinada fase da vida, prestaram serviço à associação. E é uma forma da gente se ver retribuído. Fico muito agradecido pela lembrança. No dia 29 de junho, eu tive a honra de Paranifá, um grupo de novos advogados. É um prazer estar aqui na festa de aniversário da Associação dos Advogados de Santos. 79 anos, espero que tenham muito, muito mais. Essa associação é muito importante para a nossa cidade. Os advogados devem participar das nossas associações, porque devemos lutar por todos os direitos, não só dos nossos clientes, como dos nossos. Eu quero convidar a todos que venham, nos próximos anos, fazer parte dessa nossa grande família. É muito importante que os advogados tenham uma atuação. E nós, aqui na associação, fomos uma família mesmo. A gente tem muitos eventos, além das palestras, temos barraca de praia e uma série de outras atividades que são importantes para o advogado. Não é só trabalhar, precisamos também ter lazer. E eu acho que a associação está maravilhosa. 79 anos, eu desejo muitos e muitos anos e um feliz aniversário para nós associados e para ela também. Estou muito feliz, depois desses anos que ficamos reclusos, hoje comemorando 79 anos da associação. Um parabéns gigantesco para associações e associados. E convido a todos para que venham prestigiar os eventos, as palestras. A associação hoje está com uma gestão bem atuante. E é um prazer sempre estar com vocês. Um abraço, gente. Fica com Deus. Estamos aqui para mais um aniversário da nossa querida Associação dos Advogados de Santos. Comemorando mais um aniversário. Muitos amigos, muitas pessoas queridas, presentes. E mais um dia de festa, celebração. Esperamos poder contar com a presença de novos associados para o próximo ano. Estamos trabalhando na comissão do Jovem Associado para trazer mais associados para a nossa associação e fortalecer cada vez mais a advocacia santista, trazendo benefícios para os associados e para os advogados. Agradeço a presença de todos e espero poder contar com vocês o ano que vem, quando a associação fará 80 anos. Uma felicidade muito grande fazer parte desses 79 anos da nossa associação. Dizer que a diretoria está trabalhando muito forte em prol dos associados para que cada vez mais podemos crescer e ser melhor para toda essa classe de advogados. Prazer estar aqui na festa de 79 anos da Associação dos Advogados de Santos. Aliás, curiosamente, foi aqui que eu comecei a minha trajetória dentro de política institucional. Fui diretora aqui dessa associação, com muito prazer. E hoje, na condição de conselheira estadual, está aqui prestigiando essa união de advogados. É muito satisfatório e é uma felicidade muito grande. Parabéns, Associação dos Advogados de Santos. 79 anos não é para qualquer um. Parabéns, Associação. E que venham outros muitos anos, que logo chegaremos no centenário. Eu queria parabenizar a Associação pelos seus 79 anos de lutas e conquistas, de amizade e companheirismo dos advogados de Santos. Parabenizar a presidente Maria Carolina na sua gestão, com a sua diretoria. E vamos torcer sempre para ter uma reunião da advocacia, aqui em Santos e em toda a região. E comemoração de uma noite muito especial de hoje, meus 79 anos da Associação dos Advogados de Santos. Aqui é Vanessa Morrese, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos e região. E nós da Associação gostaríamos de prestar uma homenagem para a Associação dos Advogados de Santos, nossa co-irmã, que completa 79 anos nesta data, com muito esforço pela advocacia, com muita luta, com eventos memoráveis e este aqui nesta noite é mais um evento que a Associação está promovendo. Parabéns! Maravilhosa essa festa, hoje revendo vários amigos que fazia tempo que nós não nos víamos. Muito bom, muito bom. Parabenizar a Associação por esse evento, por essa grandiosa festa. Parabenizar a doutora Carolina pelo evento como diretora e toda a diretoria. Parabéns, Associação. Estamos aí para sempre engrandecer o nome da Associação e dos Advogados. Muito obrigado. Olá, eu sou Isabela de Castro, estou como conselheira da OAB São Paulo e presidente da Comissão da Mulher Advogada. Fiz questão de estar aqui hoje prestigiando a Associação dos Advogados de Santos, aniversário de 79 anos, uma comemoração pós-pandemia, tanto tempo que a gente queria poder estar aqui abraçando os colegas, comemorando, estávamos reclusos e agora finalmente podemos comemorar juntos. Parabéns à Associação, faz parte da história da advocacia, parte da história da nossa cidade. Parabéns! Hoje é um dia de festa aqui para nós da Associação dos Advogados de Santos, 79 anos, eu compondo a diretoria aqui nesse bienio, queria agradecer a Maria Carolina, a presidente, que vem com vários projetos para esses dois anos, trazendo o pessoal mais jovem para a associação e é uma noite de festa, uma noite de agradecimento aos advogados, aos associados e queria agradecer a participação de todos. Hoje estamos aqui num evento festivo da Associação dos Advogados de Santos, comemorando 79 anos da associação, uma parceira da OAB Santos, então hoje fizemos questão de vir aqui comemorar com todos os advogados, associados e não associados, mas os advogados santistas que contribuíram em alguma parte, hoje também prestaram homenagens aos antigos associados, que homenageiam aqui também o doutor Colasso, doutor Norton, ex-presidente da subseção de Santos e antigos associados aqui também. Hoje é um momento festivo, muita gratidão à Advocacia Santista e mais uma vez a união entre a OAB e a associação. Hoje eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui na Associação dos Advogados de Santos. É uma festa comemorando 79 anos da associação. É uma festa muito importante, porque é uma associação de vitórias, de lutas pela advocacia santista. Só gostaria de agradecer a todos os nossos associados, a minha diretoria aqui presente e o conselho também deliberativo. Parabéns à Associação dos Advogados, que venham muito mais anos. Parabéns!